Mais difícil do que aquecer a casa no inverno é combater a umidade. Representantes da indústria de material de construção garantem que sempre há solução para o problema. Que tal um piso quentinho no inverno? Por meio de fibras especiais debaixo do chão, é possível espantar o frio. Mas e se o problema for a umidade? Vem do telhado, vem do banheiro, vem da pia, vem de tudo que é lugar. O mercado já oferece soluções, impermeabilizantes, isoladores e materiais misturados na argamassa que permitem recuperar paredes e eliminar a umidade, mesmo que o imóvel não tenha boa posição solar. Nós temos a solução para qualquer problema de umidade. É só nós dimensionarmos o problema e verificarmos qual o produto que se adapta àquele momento. E ainda tem tintas emborrachadas e telhas especiais. É possível combater a umidade em construções convencionais, mas a tecnologia permite também a construção de casas que já evitam esse problema, como essa de padrão americano, onde a combinação do metal, da espuma, do conglomerado de madeira e principalmente dessa manta, além de evitar a entrada de água na parede, também permite o isolamento térmico e acústico da moradia. O custo é até 30% menor comparado com o sistema tradicional, o menor desperdício de material chegando a ser menor que 1%.